Olá, meu nome é Bruno e vou apresentar aqui o meu subindo experimento do meu projeto final de conclusão de curso, que é um sistema de controle de posição, utilizando agora dois motores, que eu vou testar agora dois eixos, que são os chamados pitch e o roll, que é o arfagem e o rolamento, aqui está a plataforma, a gente vai fazer um pequeno teste aqui agora. Vou resetar aqui o sistema para ele ir para a posição inicial, ele vai resetar, resetou, então vou testar aqui, são dois ângulos que eu vou testar, esse servo aqui trata do ângulo de arfagem ou pitch e esse aqui o rolamento, então vou testar aqui primeiro de arfagem né, vou alterar um pouco, aqui vou mover a plataforma e o motor vai corrigir a posição. Eu setei a posição desse objeto aí, a protoboard laranja, para ficar na posição zero grau, tanto para o pitch quanto para o rolamento, ou seja, ficar sempre na posição plana. Então aqui eu estou alterando o rolamento né, você vê que o motor do rolamento está fazendo a correção direitinho, então aqui vamos rotacionar aqui para o outro sentido, corrigindo, fazer o rolamento para cá, ou o pitch para cá, no sentido contrário, então a resposta do controlador está boa né, fazer o rolamento para lá, então vamos testar agora os dois ângulos, então vamos, primeiro alterar esse aqui, depois o segundo, percebam que ele está corrigindo bem, posição do certo, alterando aqui os dois ângulos, então, tá legal, fazer mais um teste aqui, alterar para cá, e para cá então, movimentar aqui os dois, os dois ângulos, e aí ele, tem direitinho aí a correção. Só vou dar uma focada melhor aqui agora no, no objeto que está sendo, tendo a posição corrigida, então para vocês terem uma, uma ideia aí da, como está sendo feito o controle. Então sempre, mantendo na posição plana, mesmo que altere aqui a, a plataforma ele está, está corrigindo bem né, agora os dois ângulos alterados, bem direitinho, e retornando à posição de equilíbrio. Então é isso, valeu, até a próxima, esse aqui foi o segundo experimento, utilizando dois motores e testando os dois eixos. Até a próxima. Tchau.